Música Gente, foi muito, muito honroso pra mim participar do debate hoje aqui na 93FM com esse baluarte. Ui, você tá sabendo falar. Porque essa aqui tem um português afinadíssimo, repuscado e trouxe muito conhecimento, e eu já imaginava que esse debate ia ser maravilhoso. Quando eu li ali o papelzinho que a gente recebe antes, e vi ali Anderson do Campo. Ela é boa. Eu amo estar perto dele, sabe por quê? Porque ele tem a alegria, o humor, eu acho que isso faz o dia da pessoa. Guilherme, foi muito bom a gente passar a informação de que o crente não tem que ficar criando confusão pra pregar o Evangelho. Pelo contrário, nós temos que entender que quem às vezes chacota, faz zombaria, por trás daquilo, pode ter uma grande ferida. Uma grande ferida. E a gente tem que fazer como Jesus fazia. Ele pregava pra quem queria ouvir. Amém? Se você fizer assim, com certeza, você vai ganhar muitas almas. Pregue com o seu testemunho. Deus te abençoe. Música Música